Olá meus queridos, hoje eu quero falar sobre o ácido hialurônico e olha que pílula mais bonita, esse que eu tomo sempre, olha que pílula mais bonita, bonita né mas esquece a beleza, a beleza é quase um símbolo, o que ele faz pra vocês gente, eu quero falar um pouquinho sobre o ácido hialurônico recentemente ele foi liberado pra ver como suplemento, aí o nosso querido Brasil pela invisa né, que é como o FDA americano, o ácido hialurônico gente, se tornou um dos principais recursos, como eu falei tomo todos os dias, olha que bonito, bonito né um dos principais recursos adotados porque quem quer ficar mais jovem rejuvenescer a pele gente, principalmente porque ele pode recuperar o vigor da pele aquele famoso preenchimento sem a necessidade da aplicação de agulhas, com agulhas a suplementação também mostra a capacidade de restaurar a hidratação e aquela resistência da pele ok, e ela tem mais um benefício no nosso querido país que tem um forte, tão lindo e tão forte né, um sol tão forte ele protege aos efeitos da radiação ultravioleta hoje estamos falando aqui de tarde, no fimzinho do dia mas ele ajuda contra aquilo gente então faça como eu, eu tomo todos os dias eu tenho quase 60 e vou manter essa beleza brasileira ok, ácido hialurônico suplemento como suplemento não injeção Olá, seja bem-vindo ao vídeo então como você pode ver aí que o Dr. Ray fala sobre o produto sobre o benefício do ácido hialurônico então eu quero apresentar pra você o Hialurone Caps produto recém-chegado dos Estados Unidos uma fórmula revolucionária que tem feito milhares de mulheres aí felizes diminuindo aí o pé de galinha bigode chinês hidratando a pele deixando ela mais macia se sentindo mais jovem e mais confiante então eu vou deixar o site oficial pra você conhecer o Hialurone Caps o site oficial tá abaixo aí na descrição e no primeiro comentário tá bom? veja todos os benefícios e aproveite a promoção que tem o frete grátis a partir de um pote você já tem aí o benefício de frete grátis beleza? e o pote o kit mais vendido é o de três potes aqui que é o tratamento que a gente recomenda que o fabricante recomenda do produto no mínimo três meses de tratamento e você tem aqui o desafio de 90 dias garantia estendida ou seja o que isso aqui quer dizer? se em 90 dias você não tiver resultado nenhum nenhum o pessoal da Hialurone Caps te devolve 100% do seu dinheiro é só você solicitar falando que você não teve benefício nenhum que eu duvido que você não vai ver os primeiros benefícios deste excelente produto na primeira semana beleza? então acessa o site oficial aí tem o campo de dúvidas aqui fica à vontade para você retirar todas as suas dúvidas beleza? Hialurone Caps esse produto recém-chegado no Brasil está fazendo milhares de mulheres felizes está fazendo muito mas muito sucesso mesmo site oficial abaixo aí na descrição e na descrição e na descrição e na descrição